A gente está entrando aqui na cidade de Carambéi para conhecer um centro histórico, um parque histórico que mostra um pouco da colonização holandesa aqui na região Pelo que nos falaram, essa aqui é uma das regiões com a colônia holandesa mais antiga do Brasil e foi aqui que teve início a Batavo, então a gente está indo conhecer esse lugar agora Cidade pequenininha, não é uma cidade grande, mas parece ser bem bonitinho tudo aqui Os jardins são muito bonitos, cara Que lugar mais lindo Com muito bom gosto Nossa, as casas são simples, mas é tudo muito bonitinho, com varanda, com flores Os jardins todos floridos Aqui tem uma casinha mais antiga Todo mundo quer ver Olha, aqui o meio atrás da direita, olha que bonitinho isso aqui Que cidadezinha bonita Tem outro moinho, tipo, do jeito todo Todo mundo tem um moinho em casa, né? É Aqui não é em casa, aqui é de cervejão adoçado Aqui é muito feio, grega Acho que essa aqui é uma das unidades da Batavo Tenho curiosidade de conhecer, sabia que foi dentro da cidade? Ah, tem a cidade sim É, olha, é a Batavo sim É, olha, é a cidade 24 horas, olha, não deve ser Rações Rações, olha só, nem sabia que a Batavo produzia rações Olha, é a grana, hein? Somos todos, é a Batavo É, aqui também, ó, a Batavo Deixa eu mostrar lá É, o símbolo é o símbolo da Batavo A Cooperativa A Agroindustrial Que coisinha mais linda Hum, a reconfeita de dia Hum Que lugar, incrível A gente veio aqui no Parque Histórico de Carambei E demos o azar de chegar aqui e acabou de fechar o parque Mas eles deixaram pelo menos a gente entrar aqui para filmar um pouquinho E mostrar como são as casinhas Esse parque reproduz Como eram as comunidades holandesas da época em que eles emigraram para cá Que pena, né? Ai, olha que bonitinho que é lá embaixo Não, e o lance dos diques Que seria interessante ver com que o nome Ah, é, tem lá embaixo, não sei onde é que ele falou Tem uma estrutura que mostra como funcionam os diques na Holanda Olha que bonito que é aqui Que show, cara Vou só filmar aqui na frente Tudo florido, é lindo, lindo, lindo Gente, tá indo É, a gente fazia um monte É, a gente fazia um monte É, eu vou ficar falando É, eu vou ficar falando É, eu vou ficar falando É, deixa eu ir aqui É, tá aqui É, você viu não tinha que ir lá Isso é uma propriedade particular Olha que coisa mais linda Tem outra casa lá atrás Deixa eu mostrar um pouquinho aqui Olha que lindo aqui Mostra a entrada do parque Essa é a entrada do parque Olha só que show A gente parou aqui agora Numa cafetaria famosa de Carambeí E eles são famosos Porque produzem umas tortas holandesas O Marcelo quis me fazer um agrado E me trouxe aqui para comer um café com torta E está um fim de tarde espetacular Lindíssimo Então vamos lá ver como é a cafeteria Muito bonitinho Frederica's Coffee Race Que é uma confeitaria típica holandesa E a gente quer mostrar um pouquinho desse lugar para vocês Que é lindíssimo e parece que as tortas aqui são maravilhosas Eu já estou há quase uma hora tentando escolher a torta que eu vou pedir E não consegui ainda Então deixa eu mostrar um pouquinho do ambiente para vocês Vai falando só para ver a variedade Então deixa eu mostrar um pouquinho do ambiente para vocês Então deixa eu mostrar um pouquinho do ambiente Gente Absolutamente fantástico Eu estou provando aqui uma torta picante Tomate, cebola, pimenta, requeijão Queijo cheddar Caramba, fantástico Isso aqui é muito bom A Carla está provando o que? É a lombo com aspargos Lombo com aspargos Eu ainda não provei Mas ela disse que está muito bom também Nossa, é divino Essa aqui é uma torta três sabores E essa aqui uma torta de maracujá Só para dar água na boca de vocês Nem só de miojo vive o mundo em verde e amarelo É verdade E as porcelanas Tudo fantástico Ambiente muito bom Gente, o detalhe que é bem legal É que o café com leite você se serve à vontade Tem a máquina lá Você vai e se serve A não ser que você peça capuchino Mas o café tradicional com leite Você pode se servir quantas vezes você quiser Aonde tem outra confeitaria sim Não tem, né? A Carla hoje se acaba E aí amor, aprovado? Estou assás satisfeito Estou muito feliz E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí agora é isso, gente, são oito e meia da noite e a gente já tá aqui num posto, vamos dormir aqui A gente acha que é um lugar mais ou menos seguro, pelo que o pessoal falou, pelo menos é um posto 24 horas E amanhã de manhã a gente deve seguir sedão pro Kenando Guartelá, lá perto de Entre Castro e Tibagi Então é isso, pessoal, boa noite pra vocês e vamos indo que amanhã tem mais estrada Mundo em verde e amarelo Acabamos... Acabamos assistindo uma corrida de tratores, já me deu vontade de comprar um trator pra sair pilotando É aqui que tem aquelas tortas Então tem um suero, pode ter um suero O que foi? Quer parar lá? Não, lá dentro do Coéss também tem Achei que ia dizer não, a gente tem que ir lá Não, a gente parar de amanhã ser marroco quando voltar Tchau 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 Aplausos aí pro interior do que imagina Ana Tchau Tchau